Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, um novo método de você estar duplicando carros massivamente rapaziada Exatamente isso, após o Hotfix galera, temos agora um novo método, tá bom galera? Vai mudar algumas partes aí na parte do amigo, tá bom galera? Vai ter uma mudança ali, uma pequena mudança, mas sim uma mudança considerável Para o Grit conseguir funcionar aí, tá? Os requisitos são os mesmos, tá bom pessoal? Eu que vou duplicar, né? Eu que vou duplicar, preciso ter... Depende, né? Vamos supor aqui, eu vou fazer aqui no Cassino, tá? Mas vocês podem fazer também lá na Arena War ou usando o Bunker, tá bom galera? Da Arena War e o Cassino é igual, o Bunker é diferente, eu vou trazer em um outro vídeo, tá bom? Aí vocês deixem aí nos comentários aí, caso vocês queiram que eu mostre da forma que é no Bunker, tá bom? Então, beleza, a gente vai precisar ter motos fágios, né? Pra gente poder chamar pelo Motoclube e sim, vamos ter que ter o Motoclube também, tá? Eu tô com essa garagem aqui galera, de duas vagas, mas poderia ser uma garagem comum de apartamento Poderia ser uma garagem comum de uma casa de seis vagas Eu tô usando essa casa aqui, estrategicamente, porque ela tá bem ali do outro lado da rua Pertinho aqui do Cassino, pra mim poder gravar pra vocês, entendeu? Então aqui, somente nessa garagem tem motofágio, nenhuma dessas outras garagens minhas tem motofágio, tá bom galera? Porque eu vou ensinar vocês, salvando o carro duplicado em uma garagem sem o com, tá? E vou ensinar vocês também, salvando os carros duplicados no com também, né? Usando o centro de operação móvel, beleza? Galera, eu vou precisar que... Puta, de novo bola, foi mal parceiro Eu vou precisar ter um carro que eu quero duplicar dentro da minha garagem aqui do Cassino Se você for fazer na Arena War, vocês deixam um carro que vocês queiram duplicar até dentro da Arena War, beleza? Tá bom galera, então aqui é o seguinte Eu que vou duplicar, vou ajudar o meu amigo, Bola King Já queria mandar um salve aí pro Bola King que tá me ajudando aqui nesse vídeo, galera Mandar um salve pra rapaziada que também tá aqui no grupo, tá bom? É o Kawan, o Coringa, o Odin e o Israelense aí Tá todo mundo aqui no grupo, aqui comigo no Xbox Esse glitch aqui funciona pro PS4 da mesma forma que eu vou mostrar aqui pra vocês Beleza galera, então eu que vou duplicar, vou ajudar o meu amigo a bugar, tá bom galera? Então o que eu vou fazer? A gente tem online serviços, jogar serviços criado pela Rockstar Arena de Guerra e vou entrar nessa primeira aqui, galera E vou ficar aqui no lobby, tá bom? E agora, tá galera? Eu vou ficar aqui no lobby, vou ficar aqui paradinho Vou colocar a organização de partida aberta, né galera? Porque aqui no Xbox One, se deixar fechada, ele inicia sozinho, né? Ou é o contrário, Bola? Agora eu me confundi, porque é diferente, cara, no PS4, irmão É diferente, mano Tá, então é o seguinte Galera, vamos deixar aqui fechado, tá? O Bola me lembrou aqui, vamos deixar fechado pra ninguém entrar Então aqui é o seguinte Eu que vou duplicar, vou ficar aqui no lobby, tá? E agora eu vou cortar a minha imagem, vou mostrar a imagem do amigo O que ele vai precisar fazer, tá bom galera? Enquanto eu vou ficar aqui Ele vai dar um join em mim aqui no lobby, beleza? Então vou mostrar a imagem do amigo agora Então galera, essa daqui é a imagem, né? Eu tô gravando a parte do amigo, tá bom galera? Foi necessário eu gravar a parte que o amigo vai tá fazendo aí Tá bom? Então galera, ele vai pegar um carro comum dele Qualquer veículo E vai colocar no estacionamento, tá bom? Não pode ser um veículo armado Senão vai dar uma mensagem que não tem como armazenar Esse veículo armado no estacionamento Então ele pega um carro comum Beleza? E coloca no estacionamento Tá bom? É isso que o amigo vai fazer Galera, o gritzinho é fácil, tá? Não tem dificuldade Só que no Xbox One Eu tô gravando no Xbox One Mas o grit funciona perfeitamente para o PS4 também do mesmo jeito Só que a resposta, né? Quando você clica pra entrar na sessão de um amigo No PS4 é muito mais rápida Então no Xbox One você vai ter que pegar o seu time Você vai clicar pra entrar na sessão de um outro amigo Pra depois clicar pra entrar no lobby aí do amigo Tá bom, galera? Você vai ter que ter esse time, tá bom? Então eu já tenho o meu time Eu já vi o meu time Então vai dar certo aqui, tá? Então o amigo vai fazer o que? Ele vai vir aqui no telefone Tá bom? Ele vai dar a setinha pra direita aqui Beleza? E ele vai acessar os serviços do cassino Correto? E ele vai vir em serviço de wallet Vai deixar em cima de estacionamento Tá? E agora ele vai dar um join em mim Que tá lá no lobby Lá da Arena War Beleza? Ele vai dar um join em mim Que tá lá no lobby da Arena War Porque ele clicou aqui, ó Clicou aqui Eu já sei que o Joy vai vir rapidão Meu amigo já sabe, né, galera? Ele já testou tudo certinho Ele clica pra entrar na sessão Volta e clica pra entrar no estacionamento Tá bom, galera? Ele vai fazer isso, beleza? Vocês entenderam aí? Então tá, agora valendo, tá bom? Então ele vai vir aqui Ele vai clicar pra entrar Tá? Na sessão Lá no meu lobby Onde eu tô, né? Ele clicou e já clica pra entrar no estacionamento Vem a mensagem de alerta Ele já clica Tudo junto, tá bom? Clicou no estacionamento Vem a mensagem de alerta Já clica também Então aqui, galera Pra vocês aí do Xbox One Pode ser que não vai vir tão rápido A mensagem de alerta Então vocês tem que, né Dar aquela velha desbugada Quem é do Xbox One Sabe o que eu tô falando Galera do PS4 De boa É só deixar lá no esquema Pra entrar na sessão Duas vezes o botão PS Volta E aí clicou no estacionamento Duas vezes o botão PS Clica lá pra seguir o amigo Vai vir a mensagem de alerta rapidão Tá bom? Então beleza Feito isso Bugou certinho Seu amigo tá nesse limbo aí Caindo pra cima e pra baixo Beleza Se às vezes a imagem também Ficar travada Num outro tipo de imagem Não nessa que eu tô mostrando aí No vídeo pra vocês, galera Naquela imagem que ele fica parado, né Fica só uma imagem travada, né Não aparece ninguém Também dá certo O importante é que o seu amigo, né Ele fique bugado Tá bom? Ou ele tem que ficar assim Num limbo caindo Ou ele fica numa outra imagem travada Beleza? Então é exatamente isso que mudou Após o Hotfix aí Temos esse novo método que mudou Tá bom? Tem que ter esse time agora Beleza? Galera Aqui é o seguinte O amigo entrou no lobby aqui Ele já sai rapidão Tá bom? Ele já sai rapidão Já confirma Já sai rapidão E pronto Tá bom, galera? Vai aparecer no cassino Tá certo? E aí Beleza Tudo certo Tá bom? Vai dar tudo certo aí Pra vocês aí Poder fazer o bug de vocês Tá bom? Às vezes, galera Pro amigo Tá? É O carro fica no limbo Tá bom? E às vezes o carro fica aparecendo aqui Pode ver, ó Que tá aparecendo aqui Mas o carro tá no limbo E se o carro tiver aqui em cima Entra no carro e dá uma aceleradinha Pra ver se ele vai acelerar Se não acelerou Deu certo, tá? Então agora eu vou voltar com a minha imagem Beleza, pessoal Então Tá certo? O meu amigo já fez o procedimento aí Vocês viram aí Mostrei tudo que o amigo vai ter que fazer Tá bom? Sou seu inscrito, irmão Olha lá Já manda um salve aí pro VN Oacley Sou seu inscrito, irmão Valeu, Oacley Tamo junto, parceiro Valeu mesmo, hein? Tá saindo no vídeo aí Então, galera O Bola aqui já fez todo o procedimento Que eu mostrei pra vocês aí Tá? Ele já tá bugado Então já era, tá bom? Então, galera Nesse momento Você chama qualquer veículo Tá? Só pro seu amigo se afastar Vou pedir pro Bola King Que tá pegando esse meu carro aqui Que já tá aqui no esquema Tá bom, Bola? Já pode pegar ele aí Esse é qualquer veículo Tá bom, galera? Esse momento aqui Só serve pro amigo se afastar Pra gente poder Chamar, né? A Fajo Do Motoclube Tá bom, galera? Ele vai se afastar ali Vai aparecer aqui E eu vou chamar a Fajo Tá? Cliquei Pode voltar Bola Pode voltar Galera Por que que o amigo Ele tem que bugar? Porque veja Eu chamei uma Fajo E olha aí Ele tá vindo com o meu carro ainda Então Como ele tá bugado O bug faz ele ficar com o carro ainda Beleza? Então Meu amigo Ele não sai desse carro Até eu tirar o carro Que eu quero duplicar Então eu vou entrar aqui, galera Na minha garagem Da Do cassino Tá bom? Eu vou pegar o carro Que eu quero duplicar Irmão, eu tô duplicando na arena O que que eu faço? Você vai e agora entra Né? Na 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 sua arena E tira O carro que você quer duplicar Lá de qualquer garagem Lá da arena Tanto a oficina Quanto o subsolo Um ou dois Tá bom? Não importa Tá? Então lá você tira o veículo Lá de lá E acelera Como eu vou fazer Com a garagem aqui Do cassino Beleza? Então galera Aqui é o seguinte Ó Ó Eu tô Cuidado aí Ó Eu vou me encostar aqui Perto do meu amigo Pra vocês verem Ó Vou mostrar a placa Tá? Um cinco dois Tá bom? E eu vou pedir pra ele sair do carro Pode sair do carro aí agora Bola Ele vai sair do carro O carro vai sumir E esse veículo que eu tô Pega uma nova matrícula Agora um meia dois Carro duplicado Ok? Então agora Eu vou levar esse veículo Na mesma garagem Que eu chamei A moto Fajo Porque assim Eu vou duplicar veículos Sem usar o centro De operação móvel Tá? Então essa garagem Tem que tá totalmente cheia De Fajos Beleza? Porque A Fajo que eu chamei Esse veículo vai parar Na mesma Vaga Que eu chamei a Fajo Ou seja O carro Vai ficar duplicado E salvo Pronto Aqui eu dupliquei E salvei o carro É assim que você vai fazer Pra duplicar Sem o centro De operação móvel Então você compra Dez Fajos Coloca em uma garagem Lotada Uma garagem De dez vagas Compra dez Fajos E aí você faz Esse procedimento Você vai levar o carro Após ele pegar Uma nova matrícula Uma nova numeração Pra vaga Onde tá Essas Fajos Entenderam galera? Simples Tá? Então agora Com esse mesmo veículo Eu vou Deixar aqui Tá bom galera? Então aqui é o seguinte Com esse mesmo veículo Meu amigo pega Tá bom? Pra poder se afastar Tá? Pra mim poder chamar Mais uma Fajo Tá bom galera? Ó Ele vai se afastar Opa Cuidado aí irmão E eu vou ficar aqui No esquema Pra chamar A Fajo Beleza? Ó Quando aparecer a opção Eu seleciono A moto Fajo Ó Chamei Beleza Agora eu vou vir aqui Tá bom? E vou pegar o carro Que eu quero duplicar Galera Então aqui é o seguinte Ó Vou ficar aqui perto Meu amigo aqui Pra mostrar o momento Tá? Que ele vai descer Do veículo Tá? E esse carro que eu tô É o mesmo carro Tá bom galera? 1, 5, 2 Final da placa Pode descer do carro aí Bola Ó Ele vai tá descendo Do veículo O veículo some E esse veículo aqui Pega uma nova matrícula 1, 9, 1 Beleza? Então galera Se você quer Centro de Operação Móvel Você quer Pô mano Quero salvar Quero gravar Quero duplicar Usando o Centro de Operação Móvel Então você pode vir aqui Onde eu tô galera E tá chamando O seu Centro de Operação Móvel E é só salvar ele Dentro do com Tá bom? Colocou ele lá dentro O carro tá salvo Tá? Duplicado e salvo Ou você pega esse veículo E leva na garagem Onde você chama a moto fágil Tanto faz Beleza? Ó O meu com apareceu Lá na China Tá bom galera? Apareceu lá na China Tá? Eu vou lá Salvar lá Pensei que ia aparecer ali Na garagem Mas como a rapaziada Tá lá no estacionamento Ele apareceu em outro local Então vamos lá Pessoal O Centro de Operação Móvel Não precisa estar vazio Tá? E se ele tiver cheio Não importa Se ele tiver cheio O carro que tá aqui dentro Vai parar lá na vaga Da onde você chamou A fagil Beleza? Então colocou o carro aqui Pronto O carro tá salvo Tá? Tem essas duas formas De você tá duplicando E salvando os veículos Sem o com E com o com Beleza? Então já queria agradecer Demais aí Ao Bola King Brigadão pela força Tamo junto Já mandar um salve aí Pra rapaziada Que tá na sessão aí Beleza? O Scar Delex E o Oakley Já mandei um salve Tá bom? Então galera O vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like monstro Pra dar aquela fortalecida No canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo